E em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado hoje, dia 21 de setembro, continuamos exibindo essa série de reportagens produzida pela Kylie Rodrigues, como eu disse. Na reportagem de hoje, o pesquisador explica a melhor maneira de escolher uma experiência para o Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, o ILPF. Vamos acompanhar. As pesquisas já demonstram que o cultivo de árvores na propriedade rural é positivo para o produtor e para o meio ambiente, que também ganha com o plantio. Quando o assunto é integração, lavoura, pecuária e floresta, a ILPF, são necessários analisar alguns fatores. Ter um mercado para essa árvore, porque muitas vezes você planta uma árvore e depois vai fazer o que com essa árvore? E aí existem alguns fatores adicionais extremamente importantes. Um deles é a árvore que tenha crescimento rápido, para você ficar com menos tempo dessa área isolada. Outro fator é que ela tenha uma área de sombra relativamente pequena, porque senão ela vai dar muita sombra e vai diminuir a produção do pasto. Então, são alguns vários fatores. Ela tem que ter adaptação ao local. Por exemplo, uma árvore que não tolera de árvore, você plantar em um local que ocorre de árvore. Então, algumas observações de clima, de solo. Quando se fala de ILPF, já lembramos do eucalipto. A Embrapa e os Institutos de Pesquisas do Brasil têm entre 50 a 60 anos de melhoramento genético, o que gera milhares de clones de eucaliptos adaptados para solos secos, arenosos, argilosos, locais frios com ocorrências de geadas, como de secas prolongadas. O mercado de eucalipto também já é específico, produzindo lenha, carvão, celulose e madeira tratada. No sistema ILPF, não é apenas o eucalipto a ser a árvore utilizada. O produtor rural pode escolher também por árvores nativas da região. Aqui nesse bosque da Embrapa, temos 14 espécies de árvores diferentes, como o Angico, o IP, e essa daqui que é bem conhecida no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Qual é, Valdemir? Essa aqui é a canafístula. É uma árvore que a gente pode observar, ela tem um crescimento rápido. Essa árvore tem cinco anos, ela tem um crescimento bastante rápido, tem uma sombra não muito grande, é uma leguminosa que fixa nitrogênio para o sistema, e a madeira dela é de excelente qualidade para fazer porta, portais, viga. Então é uma alternativa, só que a gente não tem melhoramento genético dela ainda, mas tem um grande potencial. Então esse bosque aqui é exatamente para observar quais espécies nativas que têm potencial. Atenção, quando o produtor planta uma nativa, sai cada uma de um jeito. Se comparado ao eucalipto, o crescimento é lento. As que têm o crescimento rápido já não servem para madeira, devido a ser leves e o cupim atacar. O papel da árvore no processo ILPF é manter um microclima favorável para os animais, evitando oscilações de temperaturas. Outro fator é que o produtor consegue manter a pastagem verde por mais tempo no período seco. Afinal, a umidade dentro do bosque é maior. O custo no sistema ILPF é caro? É, porque além de toda a produção, o preparo do solo para a produção normal, você tem o adicional da árvore. E o custo de cada muda plantada, adubada, plantada com hidrogel, com controle de formigas, ele é de R$ 7 a R$ 10. Então você pensando, de 200 a 300 árvores por hectare, que é mais ou menos o que a gente recomenda, ficaria de R$ 2 a R$ 3 mil mais caro do que a lavoura. E além de tudo, você precisa deixar essa área um ano, um ano e meio isolado, sem entrar o gado. Então você tem que ter um plano para fazer lavoura dois anos nessa área. De acordo com a rede ILPF, já são 11 milhões e meio de hectares de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. A grande parte é ILP, sem o F da árvore. Então são 11 milhões e meio de hectares. No Mato Grosso do Sul, mais ou menos 1 milhão e meio de hectares, com dois grandes produtores, de silvio e pastoril, que é ILF, integração lavoura-floresta. Sendo que num desses grandes produtores, está sendo produzida a carne carbono neutro, que é a primeira fazenda certificada do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. A próxima reportagem, vamos falar de pegada ambiental e a importância da árvore no processo. De Campo Grande, Caile Rodrigues. De Campo Grande, Caile Rodrigues.